Saudações, estamos aqui mais uma vez com o projeto de extensão Olhares sobre o Mato Grosso, espaços e tempos. Hoje teremos a presença da geógrafa Tereza Cristina de Souzaíga, escritora sobre geografia de Mato Grosso, uma das organizadoras do livro Geografia de Mato Grosso, Território, Sociedade e Ambiente, e ela falará para nós sobre o tema Geografia de Mato Grosso, Geopolítica de Mato Grosso. Tereza, muito obrigada, primeiramente, por ter aceitado esse convite de estar conosco e, com certeza, dando um suporte para quem vai fazer o concurso da Câmara Municipal de Cuiabá. Ok, eu é que agradeço o convite, para mim é um prazer imenso estar aqui e me dirijo àqueles que estão no canal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Vamos conversar um pouco sobre a geografia política de Mato Grosso. Para essa nossa conversa, obviamente, eu selecionei alguns aspectos para nós tratarmos aqui. Seria, óbvio, impossível, né? Tratarmos de tudo, então eu fiz uma seleção de algumas características, alguns fatos marcantes dentro dessa trajetória de Mato Grosso e que marcaram a sua história. Vamos, então, ver um pouco dessa seleção aqui. Bom, eu preciso começar falando para vocês o que a geografia política, pelo menos contextualizar para que a gente possa ter uma conversa mais tranquila, né? O assunto ser, se tornar mais claro para vocês. Então, aqui, eu selecionei, né, com base na professora Iná Castro, né, professora da Federal do Rio de Janeiro, que escreveu o livro Geografia e Política, Território e Escalas de Ações e Instituições, ela nos diz o seguinte, o campo da geografia política é definido na relação entre política e território. Entendido a política como a expressão e modo de controle dos conflitos sociais e o território como a base material e simbólica da sociedade. A geografia política pode ser compreendida como um conjunto de ideias políticas e acadêmicas sobre as relações da geografia com a política e da política com a geografia, obviamente, ok? Então, é em cima, né, nesse contexto que nós vamos conversar um pouco, né, sobre essa geografia política de Mato Grosso. Se nós estamos falando, né, que a geografia política tem como base a política e o território, nós precisamos, então, e aqui eu vou apenas situar o que são as políticas públicas, porque nós vamos caminhar aqui, nesses aspectos que vamos levantar, muito em cima das políticas públicas. Lembrando sempre que as políticas públicas, elas têm essa característica mais, né, de maior ligação com o Estado, mas também com o privado, considerando que o privado, as iniciativas que não vêm do Estado, deveriam, passam ou deveriam passar também pelo cribo do próprio Estado, de uma vez que vai afetar diretamente a sociedade. Então, aqui nós colocamos que políticas públicas são diretrizes, princípios, norteadores de ação do poder público, abrange as regras e os procedimentos para as relações entre poder público e a sociedade, inclusive as mediações entre atores da sociedade e do Estado. Então, a gente tem nas políticas públicas, primordialmente, né, essa participação do Estado, mas também do privado, mas também da sociedade. Bom, e as políticas públicas versus geografia política, versus políticas públicas, é uma questão extremamente relacionada. Então, nós colocamos aqui que as políticas públicas, na construção da geografia política, é uma que o grossense. Propostas, ações e rebatimentos socioterritoriais na trajetória estadual. Então, nosso caminho, que nós vamos trilhar aqui, durante esses momentos, que vamos passar juntos, é exatamente vermos como essas políticas públicas, né, é se colocar, afetaram, quais os rebatimentos dela para essa trajetória do Estado. E aqui, eu vou, só para ir pulsando, né, a gente vai pegar lá Mato Grosso do século XVIII, né, então, no século XVIII, a gente olha assim, parece distante da gente, mas, no século XVIII, nós tivemos muitas políticas, né, é da coroa portuguesa, que tiveram que afetar ou que começaram a delinear o que veio a ser mais tarde esse território mato-grossense. Então, a gente fala Mato Grosso no século XVIII, eu não tinha Mato Grosso, efetivamente, um Estado, claro que não, mas esse território que hoje é Mato Grosso, como ele começa a ser afetado pelas políticas públicas lá no século XVIII. E aqui, o que nós colocamos, que é o que nós tínhamos naquele momento, são os fortes, são os núcleos que foram se colocando ao longo de uma fronteira que ainda não estava definida, mas que deram lugar a uma definição, tá, e a efetivação dessa linha de fronteira tal qual nós conhecemos outros. Então, aqui a gente tem dentro do forte de Coimbra, o núcleo de Albuquerque, o núcleo de Vila Maria, que é Cáceres, o núcleo de Vila Bela, né, a primeira capital do Estado, o forte Nossa Senhora da Conceição, o forte príncipe da Beira, o lindíssimo forte príncipe da Beira, que hoje é Rondônia, mas naquele, mas até pouco tempo atrás, né, porque Rondônia era integral do território Mato Grosso, fazia parte de Mato Grosso, e no momento em que foi criado, né, a gente vai tendo, né, quando elas foram criadas, elas têm, vão desempenhar um papel, vão ter efeitos, rebatimentos sobre esse processo da história de Mato Grosso. Isso é geografia política, isso é a política, né, delineando o Estado, o território, né, se fazendo presente. Bom, Mato Grosso, aí eu dei um salto, fui lá, Mato Grosso, na primeira metade do século XX, formação inicial de uma rede de cidades, então, este aqui, digamos, é um retrato de 1923 do Estado. Então, a gente já vê que daqueles núcleos iniciais que delimitaram, que ajudaram a delimitar as próprias fronteiras do Estado, né, que, vão conformar esse Mato Grosso mais tarde, né, já dá lugar, no início do século XX, a várias cidades. Então, você olha aqui e a gente vai ver, né, no que hoje é Mato Grosso do Sul, que seria o sul do Estado de Mato Grosso, algumas cidades, da mesma forma aqui em Mato Grosso, a gente já tinha Tiquira, Rondonópolis, Barra do Gás, Passachapada, Cuiabá, né, que já tínhamos há muito tempo, Diamantino, e eu continuo seguindo essa área que é a fronteira atual, né, onde estavam aqueles sócios, a gente vai vendo os efeitos deles, né, aqui eu ainda sou, é marcado por cidades, né, por pontos, aqui eu tenho Vilhena, tá, eu tenho Pimenta Bueno, eu vou tendo cidades aqui que vão, até chegarmos aqui a Porto Velho, né, que estão sempre nas proximidades acompanhando, né, aquilo que é, onde a gente tinha inicialmente aqueles núcleos. Observem que em direção ao centro e ao nordeste de Mato Grosso, né, aqui o nordeste, Mato Grosso, aqui o centro, eu não tenho núcleos. Também aqui em Mato Grosso do Sul, né, essa parte aqui onde está meu cursor, mais a leste, a parte leste do estado, aqui eu também não tenho. Por quê? Porque essas cidades eram ainda muito incipientes, esses núcleos, né, não avançavam, aqui essa área de Mato Grosso, grande parte dela aqui era o município de Chapado dos Guimarães, o município de Barra do Garças, né, que inicialmente tem até o limite com o Pará. Então, essa, esse é, digamos, um retrato de Mato Grosso de 1923, obviamente que se eu olho para o século XVIII e vejo que aqueles primeiros núcleos tiveram uma influência muito grande no povoamento e na formação de novas cidades de Mato Grosso, e isso também acontece aqui em 1920, porque eu tenho essas cidades aqui que vão permitindo, né, a entrada, a fixação da população, e que cada vez vai adentrar mais. Observem também, né, eu chamo a atenção, que essas cidades, nada disso acontece por acaso, né, isso, em tudo isto está presente as políticas públicas. Elas se fazem presente nesse processo. Isso que nós vimos são os resultados, né, dessas políticas. Bom, aqui vamos dando, assim, alguns saltos, né, que a gente quer fazer um apanhado para se entender essa geografia política de Mato Grosso, então, aqui eu já venho, não foi um salto tão grande como do século XVIII para o século XX, mas aqui eu já vou dar uma olhada nesse período de 1940 a 1966, vamos se aproximando dos nossos dias. E aqui eu mostro os municípios que receberam núcleos oficiais de colonização. Aqui eu estou me referindo mais a esse território, que hoje é Mato Grosso, né, mas nós tivemos também no antigo território Mato Grossense, que aqui ainda tinha Mato Grosso do Sul. Esses núcleos também se fazendo presente na parte sul do estado, que hoje seria Mato Grosso do Sul. Aqui, as imagens seguintes vão fazer vocês entenderem como isso vai acontecendo. Então, o que eu tenho aqui entre 1940 e 1960? Eu tenho um pouco, né, alguns núcleos. Aqui, no sudoeste do estado, né, aqui eu tenho município de Cáceres, eu tenho município de Poconé, porque já eram municípios ocupados, por aqui o gado entrou, por aqui o povoamento de Mato Grosso também se deu, então, nessa área eu tive também esses núcleos iniciais de uma colonização. Eu vou ter aqui, em Rondonópolis, eu vou ter em Chapada, Chapada dos Guimarães, que era tudo, está aqui até o limite, comparar a Chapada dos Guimarães. Obviamente que os projetos não estavam tão no norte, eles foram indo para o norte, à medida, né, que foi havendo a ocupação de sul para norte, mas ainda é restrito, né, esses núcleos de colonização ainda são restritos, frente à ocupação que nós vamos ter nas décadas seguintes, sobretudo a partir da segunda metade da década de 1960 e 70, 80 daí para frente. Então, isso aqui, de qualquer forma, no momento em que a gente tem essas políticas, né, de colonização, a gente frisa que são políticas públicas, né, uma forma de ocupar o Estado, é uma forma de fazer o Estado começar a dar respostas produtivas, no sentido de uma produção agropecuária, tá, e de fazer essa população se interiorizar. Década de 70, aí aqui, que a gente tem uma mudança, né, nessa trajetória do Estado em termos ocupacionais, e aqui nós frisamos. A década de 1970, um novo olhado, o governo federal para as regiões norte e centro-oeste do Brasil. Então, nós estamos na década de 70, nós estamos, né, em pleno governo militar, né, e aí o lema do governo militar era integrar para não entregar, era fazer uma, tentar interiorizar o máximo, né, foi o momento em que foram construídas grandes rodovias de articulação, articulando o centro-oeste com o sul e o norte do país, né. Então, Mato Grosso se tornou um dos estados que mais contou com políticas públicas federais. E isso levou a intensas modificações socioterritoriais. Quando eu vejo, quando eu vou trabalhando dessa forma, vou conduzindo o pensamento dessa forma, o que eu estou tratando, né, são dessas políticas que alteraram a trajetória socioterritorial do Estado. Então, uma delas, né, que vai me levar a isso, é a divisão do próprio Estado em 1977, com a criação de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui eu estou trazendo já essa divisão, mas eu tenho vários acontecimentos antes, que eu ainda vou ir mostrando com vocês, mas é porque eu vou me restringir mais ao território que hoje é Mato Grosso. Então, eu vou fazer isso exatamente porque todo o processo, né, ocupacional, de dinamização da economia, de interiorização da população, ele, se nós vamos nos prender a falarmos mais de Mato Grosso. Bom, década de 1970, ainda, porque essa década de 70 é uma década em que muitos acontecimentos vão ocorrer e nós vamos, né, pelo menos pontuar alguns. Nós tivemos os grandes projetos, né, federais, programas, e esses programas tiveram um rebatimento muito grande, né, dentro do território Mato Grosso. Nós tivemos o Polo Amazônia, o Polo Centro e o Prodepan. E dentro destes programas, vários projetos, muitos financiamentos aconteceram por conta desses projetos. E esses financiamentos, né, essas políticas adotadas, fizeram com que tivéssemos uma migração muito grande para o Estado e fortes modificações em toda a sua estrutura. Então, vamos ver, né, pelo menos apontarmos mais algumas aqui dentro. Mato Grosso e Centro-Oeste, rodovias na década de 1970. Então, o que a gente tem aqui? Um cartograma que nos mostra, ainda de forma completa, ele é um retrato da década de 70, da década de 70, mas nós temos aqui planejadas e já implantadas algumas grandes rodovias que vão fazer uma modificação muito grande no território Mato Grosso. centro. Nós temos aqui, aqui está Cuiabá, aqui eu tenho vindo para o Pará, a 163. Vejam que a 163, né, parte dela é só sombreada, porque ela estava sendo aberta nessa década, a 158, que é esta que está aqui mais no leste do Estado. Ela também, só uma parte dela estava implantada, os demais planejados. A 364, né, ela tem uma, estava mais mais longa, está aqui, né, sendo implantada. Bom, no centro-oeste, né, como um todo, Mato Grosso do Sul, no Estado de Goiás, aqui está cortado Goiás, porque já foi separado aqui nesse cartograma motocantins, mas aqui você tem as rodovias também, que naquele momento estavam sendo articuladas, né, para fazer a articulação do Estado do Goiás com o Estado do Piauí, com o Estado do Maranhão, com o Estado do Pará, indo para o Norte, né, fazendo essa articulação, a famosa Belém-Brasília, que passava, que cortava aqui por dentro, está ainda, né, no Estado de Tocantins, naquele momento era Goiás, estava sendo aberta, né, planejada a sua abertura aqui dentro. Este, e essas rodovias, elas são colocadas, né, como políticas das que mais interferiram na formação sócio-territorial do Norte e do Centro-Oeste do país, e, consequentemente, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, de Goiás, Rondônia, tá, elas tiveram uma influência muito grande na forma como a economia e como a população desses Estados vai se organizar daí pra frente. Década de 70, 80, né, aqui nessa passagem de 70, 80. Olha o que que aquelas, aqueles programas, né, que nós vimos, Polo Amazônia, Polo Centro, Prodepam, as rodovias, olha o efeito que que ela vai gerar aqui. Isso aqui são projetos de colonização da iniciativa privada. Então, à medida que as estradas deram acesso em que essa política foi colocada, olha como vai, vão chegando os projetos de colonização no Estado. E isto aqui vai dar uma nova cara para Mato Grosso. Por quê? Muitos, muitos desses projetos vão gerar cidades, né, eles tinham um núcleo, todo o projeto de colonização, se aprovado, ele tinha um núcleo urbano, muitos desses núcleos, né, a gente costuma dizer, vingaram, deram certo, vão se tornar cidades. Esses projetos, eles trouxeram, eles atraíram uma população significativa para o Estado. E, dessa forma, o Estado foi sendo gradativamente ocupada por estas frentes, estas frentes, porque a ocupação ele tinha, nós tínhamos as populações nativas aqui, os originários, né, estavam aqui. À medida que essas frentes chegam, elas se sobrepõem a essas pessoas, a esses grupos, a essas comunidades indígenas que aí viviam, ou as empurram para frente. No caso dos indígenas, nós temos, inclusive, também uma política que é uma forma de nós vermos e conversarmos sobre essa geografia política, que foi a própria criação do Parque Nacional do Xingu, em que comunidades inteiras, tribos inteiras indígenas foram transferidas para uma área definida pelo próprio governo federal, né, porque, senão, eles seriam totalmente massacrados, exterminados, né, com doenças, né, retirados, vendo suas terras, seus cemitérios, seus valores culturais sendo, como se, extratorados, né, quem estava chegando, entrando e passando por cima. Então, vamos dizer, tudo isso está ligado, tudo isso faz parte da nossa geografia política, daquilo que foi feito e daquilo que veio, né, para impactar, que trouxe essas grandes modificações para o Estado. Bom, naquele momento, isso aqui é uma, isso aqui é importante colocar aqui, com o que eu vou levar lá para o final da área, mostrando como que essa política, né, essa geografia política de Mato Grosso tem sido conduzida. Aqui, eu tenho um cartograma que me mostra, enfatiza Mato Grosso dentro do país, chama atenção para a 163, que é essa rodovia aqui, para a 364, né, e mostra, e a 070, e mostra que aqui, né, que era onde foi se concentrando, né, onde os processos de colonização foram se colocando, se fixando, nós vimos lá, eles estão muito aqui ao longo da 163, um pouco aqui na 158, aqui na 364, e essas rodovias, tudo aquilo que fosse produzido, que tivesse condições de ser exportado, se tinha, já lá na década de 70, já definido que aqui seriam os grandes corredores, né, de exportação. Esses corredores de exportação, essas rodovias, né, que se articulam com Mato Grosso, de Mato Grosso, com Rondônia, com o Acre, com o Pará, né, essas rodovias, elas nos davam saída pelo Porto de Paranaguá, pelo Porto de Santos e pelo Porto aqui de Vitória, Porto de Tubarão. Bom, esse era o esquema, né, logístico que essas políticas que foram definindo, que foram planejando a ocupação produtiva de Mato Grosso, desenhou, era aquilo que se esperava. Vejam que isso é importante, que lá na década de 70, eu não tinha uma produção, não é, não é o quadro que nós temos hoje, né, então a gente estava, a soja estava entrando, o gado, criado de forma muito extensiva, Mato Grosso não era exatamente um grande exportador de carne na década de 70, nem de grãos, porque isso estava começando a acontecer, mas a política trabalha olhando para a frente, e para a frente os planejadores, o Ministério do Planejamento, que foi criado, né, já nos, aqui, já nos governos, nos governos militares, os programas criados, a intenção era o que se tinha em mente, esse Estado tem como se tornar, né, um grande exportador e as vias de saída já estão planejadas. Esses corredores de exportação, a gente encontra normalmente ele com essa sigla, né, Core Sport. Vamos em frente. todas essas modificações que foram acontecendo, né, com os programas, com as rodovias, os projetos de colonização, esses marcos significativos que nós já mostramos, repercutiram enormemente, né, nós já falamos, em cima dessa base territorial de Mato Grosso. E uma das coisas que mais a gente observa é a intensa divisão municipal que nós tivemos, né, desde a divisão do Estado até os anos 2000. Ela tem tudo para continuar, mas nesse momento houve um, por questões legais mesmo, ela está, não foram criados novos municípios, mas a gente teve nesse período, né, entre a divisão do Estado de 1977, implantada em 1979, tanto que a gente vai mostrar aqui, já a divisão que a gente tinha em 80, né, que está ali encostado na divisão do Estado. Então, naquele momento, nós tínhamos 55 municípios, e esse número vai crescer enormemente. Mas por que que ele cresce? Ele cresce porque no interior do Estado, né, começam a haver o que nós chamamos de adensamentos políticos, né, então, aqueles projetos de colonização, porque quase 100% dos casos foram, é motivado pelos projetos de colonização. Eles vão gerar os chamados adensamentos políticos, tem gente, tem população, uma infraestrutura, por menor que fosse de cidade, onde você tem unidades de saúde, você tem escola, você tem um cartório, tá, você tem uma aglomeração que começa a se articular politicamente, a reivindicar, e uma das primeiras reivindicações de qualquer aglomeração é território. Então, eles vão lutar pela emancipação daquelas áreas, né, que anteriormente correspondiam aos seus projetos de colonização. Normalmente, as áreas são, obviamente, maiores do que os projetos de colonização, né, porque não é, se trata mais de um projeto, mas de um município. Então, vejam que eu tenho esse recorte aqui, em 1980, né, você tem esse traçado de divisão municipal aqui, 55 municípios. Na década seguinte, dez anos depois, em 1990, olhem como já mudou. Então, a força, né, dessas políticas ocupacionais dentro do Estado, faz com que eu saia de 1980 com 55 municípios e venha para 1990 com 95 municípios. É um crescimento muito grande. Afinal, você sai de 55 para 95, são 40 municípios a mais, 40 prefeituras, 40 novas unidades política-administrativas funcionando, tá? Novas exigências em cima do governo estadual, em cima do governo em geral, né, buscando melhorar e dar melhor infraestrutura para estes novos municípios criados e suas respectivas sedes, né? Em seguida, dez anos depois, em 2000, eu savo de 95 e venho para 141 municípios. Vejam que o traçado, essa malha, né, que vai mostrar a divisão municipal, como ela se modificou em relação a 1980, 1990, até chegarmos a esses 141 municípios em 2000. Continuamos com esse mesmo número, né, até o momento, né, de 141 municípios. Na hora que se voltar a criar municípios, não tenho dúvida que nós temos aí já distritos, comunidades aguardando, né, para a criação de novos municípios. Bom, eu também tenho aqui, né, para a gente melhor entender esse processo, eu tenho aqui um quadro, né, uma tabela, melhor dizendo, que vai mostrar qual foi o comportamento da população de Mato Grosso nesse período. Então, a gente, aqui a gente pode ver pelos números totais, né, eu saio de 140 e 40 de 193 mil, quase 200 mil habitantes em 1940 e gradativamente esse número vai se elevando, vai se elevando. A densidade do Estado, claro, também aumenta, não é uma densidade elevada, porque o Estado é imenso, mas a gente sai de 0,21 e vai subindo à medida que essa população vai crescendo e vamos dar saltos a partir da década de 70, né, em que esse número, essa densidade, né, sai de 66 a 1,25, a 2,23. As taxas de crescimento, né, as taxas geométricas anuais de crescimento são muito altas a partir da década de 70. Supera muito a média nacional, podia até ter colocado aqui a média nacional, mas a gente tem, olha só, como vai crescendo, volta a diminuir, claro, a partir dos anos 2000, quando a gente chega a uma instabilidade do processo, o Estado para de atrair população, migrantes, na mesma proporção em que fez na década de 70, 80, mas continua traindo, mudou muito esse perfil do migrante que chega a Mato Grosso, ele vai mudando, nas décadas de 70, 80, eu tive muita gente que veio para trabalhar na terra, agricultores, pessoas que vieram para conseguir uma parcela de terras nos projetos de colonização, atualmente eu tenho mais profissionais liberais, profissionais de nível superior, mesmo porque o Estado tem uma procura muito grande por esse tipo de profissional, e não falo do Estado do poder público que também procura, as prefeituras procuram, o Estado procura, mas as empresas privadas, no caso, por exemplo, da demanda por químicos, enfermeiros, a área de saúde em geral tem uma procura muito grande nesses novos municípios, às vezes também não é só o pessoal de nível superior, mas o pessoal com qualificação profissional, então a gente tem muitos mecânicos tratoristas, mas não o tratorista para puxar uma alavanca do trator, tratoristas que trabalham com tratores, que a gente diz que são top em tecnologia, às vezes não precisa nem estar dentro do trator com cabine, com ar-condicionado, mas numa mesa operando de forma remota o trabalho dessas máquinas, então esse profissional hoje tem muito lugar em Mato Grosso, há uma procura e há sempre vagas, vejam que nas crises que nós temos de desemprego no país, de crise econômica, Mato Grosso consegue manter a capacidade de empregabilidade e de ter vagas para muitas áreas, sobretudo estas áreas que exigem um nível educacional mais específico, diferenciado. Bom, esses rebatimentos, para além da entrada da população, dos municípios criados, das rodovias, de tudo o que aconteceu, eu também tive muitos rebatimentos socioambientais, que tem sido uma marca triste para Mato Grosso e mais recentemente para o Brasil na atual política que se está vivendo. Então, os desmatamentos têm crescido muito, este é um preço que se paga dessas políticas, dessa geografia política que nós estamos vendo, de todas essas medidas e iniciativas que conduziram ao Estado para esta condição que ele vive atualmente. É muito bom, contribui muito com a balança comercial do país por conta da sua produção, da produção de grãos, da produção de carne, carne bovina, carne suína, aves, então, é uma participação intensa de Mato Grosso dentro desse processo, mas também a Amazônia, porque aqui nós demos destaque a Amazônia, tem pago um preço e aí quando a gente fala Amazônia é uma forma de ter um endereço, uma localização, porque o que acontece na Amazônia, o que acontece no ambiente, a gente nunca mede no local, mas a sua propagação, o que é que mexer na Amazônia tem a ver com o clima no sul do país tem a ver com o clima no Caribe ou tem a ver com o clima na África, quer dizer, como é que isso pode ser medido, ainda são respostas que muitas para as quais a ciência ainda está tentando dar a precisão da resposta, mas sabemos que afeta, então este aqui é um preço absurdamente caro que se tem pago, e aqui observem que essa primeira imagem que eu mostro é para 2007, quando a gente chega em 2019, olha Mato Grosso como está, então sempre que a gente fala na geografia política, nas políticas de uma forma geral, é preciso olhar o quadro de uma forma geral, a gente tem vários tipos de rebatimentos, rebatimentos positivos, rebatimentos negativos, e outros mais, também preciso ver, por exemplo, eu não estou, não deu para pegar isso aqui, precisaria de uma aula muito maior ou outras aulas, para a gente ver o que isso significa em termos gerais para a população, então Mato Grosso, um estado que tem tido uma resposta das mais expressivas no conjunto nacional em termos de produção, em termos de participação na balança comercial, e a nossa população carente, e a nossa população que vive nos bairros, em torno das cidades, a fome, como ela está, todas estão na escola, como é que a gente pode ter uma coisa mais equitativa, tudo isso é rebatimento, tudo isso precisa ser pensado, não dá para a gente pensar tudo aqui, mas não posso deixar de registrar que tudo isso tem que ser pensado, essa imagem aqui eu gosto dela porque quando a gente compara, em 2007, e a loucura que já chegou em 2019, o crescimento é algo realmente espantoso em termos de Mato Grosso, aqui a gente está falando de Mato Grosso, eu estou frisando, mas a gente vê também isso crescendo em forma muito expressiva em Rondônia, no Pará, no Maranhão, olha aqui Goiás, sobretudo essa área aqui, olha aqui o Maranhão, como é que está essa parte aqui, então a gente tem um crescimento muito grande, os impactos são enormes. Bom, impactos para os povos indígenas, não dá para deixar de falar neles, pelo amor de Deus, preciso considerá-los, o impacto para eles tem sido enorme, não é só da agora, mas agora o que a gente está vendo líderes indígenas se manifestando, é preciso ouvi-los, eles precisam ser ouvidos, tá, é preciso considerar o que essas políticas têm feito com a nossa população indígena, e eu falo nossa, nossa, mas muitos, a maior parte, quase todos nós fazemos uma parte, nós somos mais o indígena, nós estamos lá, porque de qualquer forma a gente terminou por um processo mestizado, chega daqui, mas é nossa gente, são brasileiros como nós, e muitas vezes nós temos esses traços indígenas, né, a gente tem uma ascendência indígena, muitos de nós, então não dá para ignorar a situação deles, não dá para fazer, não dá para a gente não se olhar no espelho e se enxergar também junto, na mesma situação que eles, não se enxergar é renegar nossa própria história. Aqui, mais uma imagem, né, para lembrar essa violência contra os povos indígenas que entram na Zé Zero, retiram madeira, entram para a exploração mineral, e se eles são considerados pessoas que atrapalham, sempre são exterminados, já é fácil exterminá-los porque se elevar doenças para a saúde e se tira o que eles têm para sobreviver, né, da forma como eles viram, ele já contribui para matá-los, mas às vezes são mortos mesmo, né, com tiro, com a facada, porque eles estão reivindicando aquilo que é direito deles. Bom, geografia de Mato Grosso no século XXI, novos rumos. Aqui eu já vou levando para o final, né, fechar aqui essa nossa discussão, mas o que que a gente tem atualmente, né, dentro dessa perspectiva que nós estávamos tratando, né, então a gente coloca aqui a importância dos rebatimentos socioespaciais em Mato Grosso resultantes da grande produção agropecuária, então eu tive, né, resumindo aqui a formação de novos territórios, de novas regiões, eu não entrei aqui nas regiões propriamente ditas, né, mas o que a gente tem que ter, as divisões regionais, né, tanto por parte do IBGE, como por parte do governo do Estado, e regiões para além dessas oficiais colocadas, que vão sendo criadas, né, dentro do Estado e na articulação com os Estados vizinhos, ou com o país vizinho, no caso da Bolívia, é muito intensa também, e uma reestruturação das redes de articulação que conferem novo formato à rede urbana regional. Então, nós temos, né, vejam que eu ainda pouco falava daquelas rodovias, grandes rodovias que foram criadas em Mato Grosso, lembra que eu falei daqueles corredores de exportação que lá na década de 70, quando a gente vai ler material sobre as propostas, né, os propostos para o Mato Grosso, a gente já tem aqueles corredores de exportação, né, dirigindo a produção matogrossense a sair para o sul, sudeste do país, né, em direção a, sobretudo, ao porto de Santos, tá, Paranaguá, ao porto de Vitória, né, são, então, essas seriam as grandes saídas para a produção matogrossense. E é em cima dessa rede que eu quero fechar essa nossa discussão aqui, tem N discussões para serem feitas, mas foi uma escolha nossa, vamos pegar isso aqui que é algo que está acontecendo nesse momento, e que não está acontecendo por acaso, né, é fruto de uma política, é fruto das pressões privadas em cima do público, é, da necessidade da busca maior do lucro, da maior efetividade em termos de exportações, e por aí vai. Então, vejam só, aqui eu tenho um gráfico que me mostra a participação dos produtos nas exportações de Mato Grosso. Ainda está para 2009, né, mas é algo que se mantém enquanto tendência. Então, eu tenho aqui os principais produtos, né, de longe a soja representando por 70%, 70% do que Mato Grosso exporta, aí eu venho com milho em torno de 10%, carne, em torno de 10%, e aí vou ter algodão, madeiras, coros, ouro e tudo mais. e toda essa produção importante que é fruto de políticas, né, que não nasceram hoje, nós vimos que foi uma coisa que vem sendo trabalhada, né, para que o Estado chegasse a esse patamar. Ninguém tinha, como diz assim, bolinha de cristal, ah, quem sabe se a gente fizer isso em 70, será que não vai dar? não, foi feito na década de 70, foi feito dessa forma para, de fato, se colher os frutos lá na frente. Quando se implantou lá no século XVIII, aquele esforço começou a se efetivar a ocupação ali, foi para por fim ao Tratado de Tordesilhas, efetivamente, levar a fronteira para lá. Então, aquilo não era quem sabe, quem sabe, não, é para ser assim, a política trabalha dessa forma, é planejamento. Planejamento é aquilo, pode até não dar certo, mas você não planeja para não dar certo, você está planejando para efetivar e vai, né, trabalhar, enviar esforços para que aquilo dê certo. Então, o Estado, hoje, você tem isso aqui, que é fruto, resultado daquelas políticas que foram implantadas anteriormente. Bom, novos rumos da logística de transporte em Mato Grosso. E eu gosto muito dessa parte de logística, porque, lembrem-se, em geografia, né, na história, as redes são fundamentais para o amanhã. Eu passo, eu faço a estrada hoje, eu começo a andar hoje, mas eu estou mirando o amanhã. Como é que isso vai ser amanhã? então, elas nos, elas fazem, né, assim, a nossa articulação, a nossa condução com o amanhã. Então, se traçou a um 63, por exemplo, estava lá, na década de 70, abrindo, morrendo gente, num sacrifício enorme, abrindo aquela estrada. exatamente para colher os frutos na década de 70, absolutamente, ela foi feita para impactar na frente, 20, na década seguinte, 20, 30, 50 anos depois, como nós estamos entrando agora, né, 50 anos depois, que os frutos estão sendo colhidos, mas vão ser colhidos muito mais, né, dentro daquilo que foi colocado, daquela proposta que foi colocada, os frutos previstos lá vão continuar sendo colocados, vão continuar sendo colhidos. Bom, qual é, do que a gente quer falar aqui? Aqui se afirma, o estrangulamento dos portos do sul do país, tem contribuído para a busca de alternativas para o escoamento da agroprodução de Mato Grosso pelos portos do norte, o que promete gerar uma redução de 35% nos custos totais de transporte. Novos rumos dessa logística, escoamento da produção e exportação proposta do nosso país. Quais são esses portos? O porto de Santana, onde está o porto de Santana? No Amapá. Nossa, o Amapá não está longe, nem tanto. O que dá essa sensação maior de distância é a gente nunca olhar para lá. A gente está sempre olhando para Sãs, Paranaguá, então parece estar mais perto. O porto de Itacoatiara, no Amazonas, os portos de Vila do Conde, Santarém e Outeiro, no Pará, o porto de Itaqui, no Maranhão, os portos e portos alternativos do Nordeste, como os portos de Ilhéus e de Salvador. Mas, o que está se visando, sobretudo, não são esses portos alternativos do Nordeste, e sim os portos do Norte do país. Como isso funcionaria? Então, eu tenho aqui, observem nesse cartograma, eu tenho aqui, né, Mato Grosso, olha aqui como estamos aqui no Norte, aqui, você pega essa área da 163, onde eu tenho uma maior produção de grãos, né, do país, a saída que sempre eu tive pelos portos de Sãs, pelos portos de Paranaguá, nós também temos pelos portos, né, portos de Tubarão, aqui no Espírito Santo, mas a, a, o forte realmente são os portos aqui, sobretudo de Santos, né, em São Paulo, Paranaguá, no Paraná, e a saída, né, qual é a saída que se tem hoje? É essa exportação, sair para cá, para o Norte do país, vamos ver como isso acontecia, se se sai, né, quando essa, essa saída aqui pelo porto de Paranaguá e pelo porto de Santos, como é que isso se comporta? Bom, se sai, observem aqui nesse, nesse detalhe aqui menor, sai aqui do porto de Santos, né, para vir para a Europa, aqui vai, Europa, para vir para a Ásia, vem aqui, olha pelo Sul da África, lembra, o Cabo da Boa Esperança, vem para cá, que eu tenho, ele vai chegar aqui, está na Índia, vai chegar na China, vai fazer esse percurso aqui, é um percurso alternativo. A outra possibilidade, é sair daqui, o encaixe no Mostra, e passar pelo canal do Panamá, para atravessar, vir, pegar, atravessar aqui o passinho. Bom, vamos ver o outro. Representatividade dos portos brasileiros, né, então, Santos, 58, quase 60% da nossa produção, sai por Santos, aí, a gente tem já uma saída, né, olha aqui, 12% por Manaus, nós temos um pouquinho por Vitória, Paranaguá, tá, esse é hoje o comportamento de 2012, dessa saída pelos portos, e portos nós utilizamos, de longe o Porto de Santos. Observem que Manaus já aparece aqui, em 2012, e é significativo, com praticamente 13%, né, das exportações de Mato Grosso. Santarém já está aqui, com 6%, praticamente, e o último aqui é São Francisco do Sul, em Santa Catarina, um dos primeiros portos, né, quando, aquela 101, quando você chega ao estado de Santa Catarina, está lá o Porto de São Francisco do Sul. Bom, olha a alternativa que está se criando, e eu chamo a atenção dessa alternativa, porque essa alternativa, ela tem um efeito enorme sobre o território Mato Grosso, sobre a sua rede de cidades, né, sobre as suas articulações. Então, veja, eu tenho aqui sorriso, vamos pegar sorriso como referência, sorriso está aqui, tá, aqui está Nova Mutum, tá, Cuiabá está aqui, né, sairia por aqui para irmos para Rondonópolis, desculpa, Rondonópolis aqui, sairia daqui para ir para Mato Grosso do Sul, para atingirmos, né, para ir para o Porto de Paranaguá, ou sairia aqui para ir para o Porto de Santos. Saindo pelo Norte, sairia aqui de Sorriso, seguiria por estrada até o distrito de Miritituba, que faz parte do município de Itaituba, que é um município paraense. Aqui em Miritituba, a carga vai para o Rio Tapajós, vai descer o Rio Tapajós, podendo embarcar no Porto de Santarém, tá, ou ir para o Porto de Santana, do Amapá, ou ir para o Porto de Vila do Conde, no Pará, enfim, aqui a gente tem as alternativas de saída pelo Norte. Vamos ver o que são essas distâncias. Sorriso e Mato Grosso, aos postos de Santo e Paranaguá, eu tenho cerca de 2.250 quilômetros de caminhão. Caminhão, caminhão, grande que seja, um trem, como é chamado, ele sai daqui, vai por rodovia, 2.250 quilômetros até chegar, ou aproximadamente, porque é a mesma distância do Porto de Santos ou de Paranaguá. De Sorriso, né, Mato Grosso, aos postos de Vila do Conde, Barca Arena, ou Porto de Santana, eu tenho cerca de 1.950 quilômetros. A gente diz, mas é quase nada, 300 quilômetros de diferença. Sim, só que a carga sai de cima de caminhão em Miritituba, e de Miritituba para Sorriso são 1.100 quilômetros. Então, se antes ela percorria 2.250 quilômetros até chegar ao Porto de Paranaguá, ou em Porto de Santos, aproximadamente, ela agora percorre em cima de caminhão só 1.100 quilômetros. Porque em Miritituba ela embarca, em Miritituba ela não vai embarcar no navio, vai embarcar no navio só mais embaixo, ou em Santarém, ou lá no Porto de Santana. Mas ela já desce de barcaça a partir de Miritituba. E são barcaças imensas que pega aí o que mil caminhões levam e uma barcaça já consegue transportar. Então, eu tenho aqui esse transporte, o transporte modal fluvial a partir do Porto de Miritituba. O transporte fluvial é feito por comboio de barcaças. O comboio é composto por até 20 barcaças, com capacidade de transportar cerca de 30, 40 mil toneladas de grão, que significa retirada de 800 a mil caminhões de estrada. 800 a mil caminhões de estrada. Os comboios levam cerca de 80 horas para fazer o trecho. Rio Tapajós, Rio Amazonas, a qual por? Então, em termos de economia, é algo realmente fantástico você tirar de cima de caminhões. Então, esse trecho já mostra uma viabilidade enorme em relação só à retirada desses caminhões. e ao custo que vai sair. Uma coisa é descer barcaça pelo Rio Tapajós, você descer aquele mundo de um volume imenso de carga. Bom, isso aqui é um tipo de um comboio, eles descem, aqui eu tenho o chamado puxador ou empurrador, que vai fazer com que essa carga ganhe força. aqui uma imagem do Porto de Miritituba. Miritituba é uma cidade, é uma cidade, é uma vila, mudou muito, 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 muito essa vila, o preço encareceu demais, de lotes, até chegarmos à medida que foi intensificado esse movimento lá. Então, vejam que aqui eu já estou terminando a aula. Isso é uma política, é uma política em que as empresas, né, que fazem exportação têm trabalhado intensamente, elas têm construído terminais nesses postos. Eu tenho terminais da Cagio, ADM, eu tenho, o Grupo Amargo tem saído aqui pelo Rio Madeira, né, que desce pelo Amazonas em direção à Itacoatiara. Eu tenho, né, quer dizer, é uma mudança enorme e ao mesmo tempo que isso é feito, quer dizer, entra o governo porque vai precisar trabalhar uma infraestrutura maior na rodovia, esse trecho até Miritituba que tem sido trabalhado, na estrutura portuária, enfim, não são políticas isoladas, são políticas, né, que são articuladas no final para fazer essa mudança. O Porto de Santana no Amapá, né, que é aquele que eu disse, parece que está tão longe, mas olha, quando eu chego em Miritituba que eu embarco a carga, com 80 horas está lá no Porto de Santana. Como é que isso acontece? Lembra que quando eu mostrei aqui do Porto de Santos, a carga sai para chegar aqui na Europa, aqui está saindo do norte do país, ele faz tudo isso aqui, então eu tenho um ganho em dias de navio. Aqui, para ir para a Ásia, uma das saídas pelo Porto de Santana é vir aqui pelo sul da África, aqui está passando o canal do Panamá, é caro, o canal do Panamá, é a passagem. Mas olha, para ir para os Estados Unidos, por exemplo, olha o trecho, quer dizer, o importar de trecho que eu tenho aqui. Então, essas são modificações muito, muito, muito significativas. e aqui eu tenho o escoamento pelo Rio Madeira, né, disse que o Grupo Amage tem trabalhado sobretudo, e já não é agora, já faz algum tempo, você vê que dormi 12, a gente mostra que o Porto, né, Porto de Itacoatiá, Porto de Manaus, já tem uma saída muito grande de cargas de Mato Grosso, da produção de Mato Grosso. Então, aqui no caso, observem que está no fundo, isso aqui é Mato Grosso, tem os limites do Estado, aqui eu tenho esses municípios, né, Campo Novo do Paricis, por exemplo, que está aqui, Diamantino, essa área aqui, que está o forte da produção do Grupo Amage, saindo, né, vai sair por rodovia até Porto Velho, aqui Porto Velho, aqui embarca no Rio Madeira, vai descer o Rio Madeira também de barcaças, né, grandes cardas, eles vêm para cá porque para eles já é um ganho estar aqui, né, a posição, eu mostrei naquela hora aqui, Sorriso, aqui eles ganham, não se deslocar para Sorriso, para sair por Miritituba mesmo, porque os terminais do Grupo Amage já estão aqui mesmo, no Porto, em Porto Velho, né, para descer o Rio Madeira, e daqui vai ganhar, vai chegar em Itacoatiara, vai chegar, vai ter acesso ao mar, aos oceanos, aos grandes embarques. Tá, então aqui eu tenho, né, olha aqui novamente a saída, navio aqui, olha como novamente toda a estratégia, né, como isso sai, aqui mostrando antes o como seria, e mesmo saindo de lá, eles também, uma coisa saída aqui, quer dizer, vindo por aqui, o trecho é mais longo, mais você pode ganhar na carga do navio, porque quantas barca, quantas cargas de barcaça você vai embarcar no navio, quer dizer, a quantidade aqui faz a grande diferença. E aí a gente coloca, né, fazer isso, né, à medida que se tira esse, essa, essa carga que hoje sai pelo subestado, eu faço toda uma modificação na rede de cidades de Mato Grosso. Esse entroncamento, super entroncamento que Rondonópolis representa hoje, obviamente que ele encolhe alternativas, e eu não tenho dúvida que as alternativas serão buscadas, porque senão você teria um encolhimento, pode até acontecer um certo crescimento menor, um ritmo menor de crescimento para aquela área do sul do estado, porque, né, a saída muda. Quando eu digo que uma barcaça tira 800 mil caminhões, né, o comboio de barcaça tira isso tudo, você imagina que tudo isso eu estou tirando da estrada. Eu afeto também, em parte, né, o total de volume de embarque, né, dos portos de Paranaguá, do Porto Santos, dos portos sul do país. O que não quer dizer que vão me inguar, porque há sempre alternativas e outras cargas e outras produções, mas são políticas que afetam diretamente o cotidiano das pessoas, das comunidades, né, do ritmo, né, de crescimento dessas cidades e desses municípios. Ok. Então, vamos aqui, eu acho que esse aqui já era o último, exatamente, o último slide. Então, era isso que nós queríamos mostrar para vocês, né, como eu falei, é uma mostra do que é a geografia política, pegando, né, para mostrar essa geografia política, alguns fatos, alguns acontecimentos de Mato Grosso. Muito obrigada, bons estudos. Muito obrigada a você, Tereza, nossa, uma aula de geografia, de geopolítica que realmente nos enche os olhos, né, então, nos mostra perspectivas novas, de escoamento da produção, de modificações do cenário que nós temos hoje, né, de repente, possivelmente, nós teremos uma nova configuração de cidades no estado de Mato Grosso, a partir dessas, desses novos rumos, né, então, com essas novas saídas. Então, assim, eu agradeço de coração sua participação aqui no projeto e esperamos contar contigo em outras edições, né, então, muito obrigada de coração. Eu que agradeço a sua participação do livro, fiz, com muito prazer, estou muito contente em participar do projeto, graças. Que bom, então, um abraço a todos e boa aula. ACHO 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 Obrigado.